Ó Hakudon vai mandar, hein Desse jeitinho Ó Vai Oxi Oxi Cadê o splite que cê ia passar pra mim? Ó o splitzinho aqui, ó Vai Ó, ó, ó Vai Ó, ó, ó Pesado Ó, 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 ó Vai Ó, ó, ó Vários boot, 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 boot aqui Vários boot, 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 boot lá Vários boot, 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 boot aqui Vários boot, 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 boot lá Hoje eu tô pesadão, derrubando vários sites É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O server saiu do ar, já não quer funcionar Mas nada Ataca, 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 ataca Ataca, 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 ataca Beleza, tá querendo onar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, pode escantar preparada Melhor resertar o sistema porque a potência é brava Ataca, 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 ataca Ataca, 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 ataca Ataca, 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 ataca Ataca, 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 ataca Ataca, 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 at Hoje eu tô pesadão, derrubando vários sites É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O server saiu do ar, já não quer funcionar mais nada Ataca, 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 ataca Ataca, 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 ataca Beleza, tá querendo onar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, pode escantar preparada Melhor resetar o sistema, porque a potência é brava Ataca, 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 ataca Ataca, 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 ataca Ataca, 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 ataca Sempre minha visão, a cada defesa e uma mensagem dada Nós xingos a de mim, mando salve pros camarada As nossas mensagens, é o que o mundo pensa Lutando contra a corrupção e contra a violência Nem o sistema é seguro por causa do ser humano Encontra falhas antes de causarem dano Melhor nossa team do que alguém malvado Poderia sequestrar e encriptar todos os seus dados Formado em ciências da computação Buscando conhecimento a cada missão Compartilha código, mano faz parte Essa é a fama de mostrar a nossa arte Pagou de vacilão, não posso fazer nada Achou que era o fodão, mas não fiz saber de nada Caiu na cilada da minha quebrada Se liga na index da nossa hackeada Conhecimento é poder, crime vai da consciência O hacker de verdade age com inteligência Somos a resistência, não temos paciência Certo pelo certo, essa é a nossa crise Conhecimento é poder, crime vai da consciência O hacker de verdade age com inteligência